Olá, eu sou o Marcelo Fernandes e este é o TJSC Repórter. Hoje é quinta-feira, dia 4 de abril de 2024. Confira as principais notícias. Curso sobre adoção é iniciado nesta semana por 11 casais pretendentes. Toda pessoa que deseja adotar uma criança ou adolescente precisa, obrigatoriamente, passar pelo curso de preparação para se habilitar. Na comarca de Lages, na Serra, 11 casais iniciaram as atividades híbridas nesta semana. Com esta modalidade, os encontros presenciais e online, o Tribunal de Justiça catarinense é o pioneiro no país. Entre os dias 8 e 24 de abril, haverá as aulas virtuais. No dia 29, ocorre o último encontro presencial para encerrar o curso. O homem que matou e roubou o advogado gaúcho é condenado a 18 anos de prisão. O Conselho de Sentença da Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital condenou nesta terça-feira um homem a 18 anos de prisão em regime fechado, além de multa de meio salário mínimo, pelos crimes de homicídio duplamente qualificado e de roubo qualificado. O sentenciado confessou ter participado da morte de um advogado gaúcho no dia 2 de março de 2022, na região norte da ilha, em Florianópolis. A sessão do Tribunal do Júri durou mais de 14 horas. O Tribunal catarinense convoca aprovados para concurso de notários e registradores para a escolha das serventias. O primeiro vice-presidente do Judiciário catarinense, o desembargador Cid Goulart, convocou 622 candidatos aprovados no concurso público de ingresso por provimento e remoção na atividade notarial e de registro do Estado para participarem de audiência pública de escolha das 213 serventias disponíveis no certame. O evento será realizado no dia 22 de abril. A lista dos candidatos aprovados está disponível no Diário de Justiça Eletrônico de 2 de abril. Central de Penas e Medidas Alternativas oferece Cidadania sobre Rodas, programa para envolvidos em acidentes de trânsito. A central, que atende a comarca de Jaraguá do Sul e o município de Corupá, na região norte do Estado, conta com a colaboração de 120 instituições para oferecer alternativas penais direcionadas ao cumprimento de determinações judiciais para a prestação de serviços à comunidade. Mais informações desses destaques você encontra na página de notícias no portal do tjsc.jus.br. Esta foi mais uma edição do TJSC Repórter, uma produção do Núcleo de Comunicação Institucional do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL